Feliz luna de turismo 2024! Com a dedicação e a colaboração de Tour State Colors, nós chegamos a 1.1 milhão de turistas de estadia e cruceiro aqui na Corsau. Para o 4º Air Live, pronto, tui Belgio no comiço a bola, foi de Bruselas para Corsau e Azul Airlines na Bula, Fort Lauderdale, Florida, Corsau. Wingo também iniciou seu vuelo, foi de Medellín, Colômbia, também para o país Corsau. O nosso setor hotelero também experimentou um crescimento positivo. Cochado para Marriott, todos os que o rende Corsau curio para Helton, há amplia escolha de acomodação de Ríos-Islas. Também tem diferentes projetos de construção, entre outros, Permanent Marriott Autógraf, tui Blue Corsau, qualificado para o começo de 2027, só disponível em mais de 2.5 milhão de turistas. Durante este dia, o visitante pode desfrutar de atracções turísticas, eventos culturales, comida no local e também nós, pessoas amáveis aqui na Corsau. Música 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 Música